É o magnata do piseiro menino Isto, isto, isto Mas hoje é quinta-feira e amanhã já vai cestar E é hoje que o piseiro em casa vai começar O paredão já tá ligado e tem mulher pra todo lado O piseiro é diferente, muito whisky pra tomar E hoje é quinta-feira e amanhã já vai cestar E é hoje que o piseiro em casa vai começar O paredão já tá ligado e tem mulher pra todo lado O piseiro é diferente, muito whisky pra tomar É quem ganha na piscina, é quem ganha no sofá É quem ganha no banheiro, embaixo do chuveiro E toda molhadinha, sensualizando E toda molhadinha bonitinha pra dançar É quem ganha na piscina, é quem ganha no sofá É quem ganha no banheiro, embaixo do chuveiro E toda molhadinha, sensualizando É toda molhadinha bonitinha pra dançar Mas hoje é quinta-feira e amanhã já vai cestar E é hoje que o piseiro em casa vai começar O paredão já tá ligado e tem mulher pra todo lado O piseiro é diferente, tem whisky pra tomar E hoje é quinta-feira e amanhã já vai cestar E é hoje que o piseiro em casa vai começar E tem mulher pra todo lado, o paredão já tá ligado E tem, e tem whisky pra tomar É quem ganha na piscina, é quem ganha no sofá É quem ganha no banheiro, embaixo do chuveiro E toda molhadinha, sensualizando E toda molhadinha bonitinha pra dançar É quem ganha na piscina, é quem ganha no sofá É quem ganha no banheiro, embaixo do chuveiro E toda molhadinha, sensualizando E toda molhadinha bonitinha pra dançar E toda molhadinha bonitinha pra dançar E toda molhadinha bonitinha pra dançar Obrigado.